Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui é a Luciana, monitora da Casa de Eurípedes. Hoje eu vim contar uma história. A história chama A Laranja Colorida. E quem escreveu essa história foi Ronaldo Simões Coelho. Vamos escutar? Esta é a história de uma laranja. Ela era ainda uma laranjinha quando ouviu os meninos dizerem. Quando ela estiver grande e madura, nós vamos parti-la ao meio e cada um de nós vai ficar com a metade dela. Mas a minha metade tem que ser do tamanho da sua, viu? E vamos brincar de carocinho. A laranja não sabia o que era brincar de carocinho, mas sabia que ia crescer e ficar madura para ser saboreada pelos meninos. Ela pensou, não demora muito e me descobrem também, gente ou passarinho, disse a laranja. Pensou, pensou, pensou e ela resolveu se disfarçar. Pediu a borboleta vermelha. Me dá um pouco da tinta que colore suas asas, borboleta vermelha. A borboleta vermelha deu. A tinta, porém, foi pouca. A laranja pediu, então, a borboleta azul. Me dá um pouco da cor das suas asas, borboleta azul. Mas ainda foi pouco. No entanto, como nenhuma borboleta tinha negado as cores, a laranja foi ficando toda pintada. Quando faltava pouco, um sabiá que estava pousado no galho acima, completou seu disfarce, fez um cocôzinho em cima dela. Foi aí que aconteceu o desaponto. Os meninos chegaram e não viram ela de tão disfarçada que ela estava. Subiram na laranjeira, chuparam outras laranjas e foram embora. A laranja pensou, tanto cuidado em me guardar para eles, como fazer agora? Por sorte, durante a noite, caiu uma chuva fininha, suave, que a lavou toda. O banho mais gostoso de sua vida. Os meninos a viram grande, bem madura, pronta para ser colhida. É a nossa laranja, disseram eles e a colheram. Com uma faca amoladinha, o pai descascou e a partiu em dois pedaços iguais. A laranja estava deliciosa. O jogo dos carocinhos aconteceu, afinal. O menino falou, adivinha quantos caroços eu tenho na minha boca? A menina repetiu, adivinha quantos eu tenho? Ninguém adivinhou. O menino buspiu um a um. Ao todo eram quatro. A menina buspiu um a um. Tinham seis. Eram dez sementes. E eles plantaram no pomar. E foi assim que as sementes da laranja colorida se transformaram em uma porção de laranjeiras. Espero que vocês tenham gostado da nossa história. Beijos e até a próxima!